Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Olha, as visitas que são sempre importantes, né? ArmaCell, nosso parceiro, que tem hoje a maior e mais completa linha de produtos, quando você fala de condicionamento térmico, que agrega valor, porque o principal, ele tem uma frase tão legal, a energia mais verde é aquela que não se gasta. Que não se gasta, exatamente, Cacá. A energia mais verde é aquela que você economiza. E o isolante térmico é o único material que economiza energia sem gastar energia. Então, nós estamos aqui nessa festa nossa dos 26 anos e eu só fiz um registro aqui do meu querido amigo, que é o líder incontestável no segmento no mundo e no Brasil, claro, é o maior. Obrigado, Cacá. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Estamos muito contentes aqui de estar no evento. Quero contar uma coisa em primeira mão para você no evento. O que é? Além dos produtos de isolamento térmico que a Armacel tem no mercado, agora nós estamos lançando um super produto de isolamento acústico, para conforto acústico nos prédios. Então, depois, se você quiser, eu conto mais em detalhe para você. Eu quero. Mas eu agradeço muito, Cacá, pela oportunidade de estar aqui no evento contigo. Eu que agradeço. A Armacel está linda nos nossos convites. Legal. Vamos lá. Até já. Tchau. Parabéns, Feira Sem Negócio. Mais um aniversário. Obrigado pelo reconhecimento desse importante prêmio. Para todos nós é muito importante saber contar com a parceria de todos vocês. Mais um ano de sucesso. Mais um ano de trabalho. Conta com o nosso apoio. Obrigado pelo carinho de sempre e por estar presente em cada um dos grandes eventos que acontecem aqui no Brasil. A Acrimete usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa. A Acrimete tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimete é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa e oferece o material escolar mais premiado do mercado. Acrimete. Criatividade a serviço da organização. Criatividade. Tracing um ano de trabalho. Acrimete. Acrimete. Criatividade. Acrimete. Acrimete.